Quantos engenhos de farinha tinha aqui? Eu me lembro agora tinha o seu caboclo ali em frente a Girão Tinha aqui no Torrelli que era do Tião e Donatide Tinha da tartaruga aqui do seu Mingote Tinha de seu Beto aqui no canto esquerdo do Geribá E tinha de seu Bardo aqui no canto do Manguinha Quem vai pra Barracuda O Bardo era um homem, seu Bardo Quem vai pra Barracuda ali tinha um engenho ali Mamãe fez muita farinha lá E como eram as festas aqui? É na festa de quadrilha sempre teve Todas as festas juninas sempre teve A festa de Santo Antônio, de São João, de São Pedro A gente ensaiava a quadrilha, tinha o casamento Uma vez foi linda, foi lá na igreja católica Minha mãe foi a noiva E a carroça veio buscar a minha mãe ali do lado do Silico vestida de noiva Pra ser a noiva na festa de quadrilha lá na igreja católica Ali do lado do Silico, você pode imaginar a coisa linda? Minha mãe já velha vestida de noiva? É É E outra festa que se esqueceu O tradicional reis de boi Dia 6 de janeiro Como é que é isso? Fazia-se um boi escondido Um boi de palha Embaixo ficava um homem Com aquele Aquela Como é que se diz o nome? Com aquela preparação E onze ou doze homens vestidos de palhaço Mascarado E tinha a Catirina Que era um homem também Que botava um travesseiro no bumbum Pra ficar parecido a uma mulher Aí era o divertimento que a gente saia na casa dos turistas Ia na casa dos milionários Aí chega lá, fazia brincadeira Aí eles botavam dinheiro no chifre do boi E aquele dinheiro era dividido entre os palhaços e as pessoas que fez o boi Era uma festa linda Era no Funko, né? Da cidade E namorava como? Namorava? Você namorou como? Namorei como? Nem sei Namorar, as coisas vêm acontecendo naturalmente Né? Né isso? Nada Brincava-se muito Até aos quinze anos brincava brincadeira de criança De roda Até aos quinze anos Eu só fui ver luz elétrica aqui em Búzico Quando eu tinha 15 anos Sabe? Então até essa época a gente não tinha luz Era na farina Então Não existia essa maldade de namoro ainda Era mais brincadeira Como é que foi quando chegou a televisão aqui? Ah, foi uma coisa linda Nem todo mundo podia ter televisão Então as vezes eu saia dali de silico Pra ir lá Na casa de Gondó O marido de uma... O pai do Murebe O pai do Mingo O pai do Colher Se eu falar essas palavras Todo mundo vai saber que eu to falando Ver televisão e ficava É... a casa do homem em volta Cheia de gente ver televisão Ele botava num lugar bem visível Pra as pessoas ficarem penduradas na janela Um em cima de algum galho Ou então de algum tijolo Pra ver televisão Que foi uma novidade Na casa do fulano tem televisão aí Todo mundo ia pra lá ver Foi uma época boa Né? A gente já contava as horas Pra no outro dia, né? Na época da novela Irmão Coragem Que era com o Tarcísio Meira Agora Menezes A novela o... né? Com a Regina Duarte Também o Francisco Coco A namoradinha do Brasil, né? Também Era novela que nós ficava encantada com aquilo Né? E quando tinha a Copa do Mundo Que não tinha a luz Que nós íamos todo mundo Pra ver ali onde é o Satiricom Só Edu que tinha televisão naquela época Então ele botava a televisão assim no morro Ali mesmo onde é o Satiricom E todo mundo ficava na rua vendo a televisão Aquela televisão desse tamanho assim E era mais de 100, 200 pessoas Pra ver aquela televisão Você pode imaginar? Que coisa linda É muito bom Só Edu que tinha televisão naquela época Não, naquela época Que Búzio não tinha luz Era o refrigerador que tinha na rua da usina Por isso tem hoje a famosa rua da usina, né? Ah, por quê? Por causa do refrigerador que tinha ali Quase em frente à... Como é o nome daquele hotel? Atlântico, né? Quase em frente ao Atlântico Onde fica as vans Tinha a usina ali Por isso que ali se chama rua da usina Mas só que a luz chegava às 6 horas E de manhã cedo não tinha mais luz Mas só no centro de Búzios Que tinha luz E Manguinhos? Não, Manguinhos não tinha Manguinhos foi muitos anos depois que veio ter luz E indo ao pero穿 Então vamos ter mais Obrigado Show Friend Show